Oi gente! Eu vou mostrar agora pra vocês o motorhome. Vou mostrar ele por fora, vou mostrar ele por dentro e depois a gente vai fazer uma transformação geral e vocês vão ver como é que ele vai ficar. A gente recebeu ele desse jeito e vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Este é o carro, é um Inveco 1998. Aqui ó, tem a porta de entrada. Aqui nessa porta tem um fogãozinho pra se quiser cozinhar do lado de fora. Ó, ele é bem legal e agora eu vou mostrar ele por dentro. Aqui a gente tá entrando e quero que vocês vejam como está exatamente do jeito que a gente pegou. Aqui é a cabine, ainda com coisa de arrumação. Isso aqui é uma cortina que ela fecha toda aqui ao redor do carro pra dar bem privacidade. Então, esse banco vira. Aqui é a sala. E aqui a gente abre, ó. Faz uma mesa. E desmonta pra poder... Pra poder facilitar. Esse sofá, eu vou fazer uma capa. Essas cortinas, sem graça, que eu vou mudar tudo. Aqui tem armário, ó. Aqui o outro lado, deixa eu mostrar. Mais armário. E aí, eu vou mudar totalmente isso aqui. Mas eu tenho que ser bem comportada com as cores, porque o espaço é pequeno. Aqui tem a geladeira, TV, ar-condicionado, frigobar. Aqui tem o fogão, ó. Tem o fogão. Aqui a gente entra no quarto. Aqui no quarto, essa cama, ela tem uma extensão. Essa madeirinha aqui, a gente coloca aqui, coloca um colchonete que fica uma cama maior. E durante o dia, sem a cama, pra facilitar. Aí tem armários. Tem essas cortinas também, que fica batendo na cabeça da gente. Vou mudar tudo. Vou tirar isso, que também fica batendo na cabeça da gente. E aqui é o quarto. Tá? Então, eu queria mostrar tudo pra vocês. Antes. Antes da decoração, como ele era. E aqui é o banheiro. Deixa eu acender a luz. Tem ducha, tem vaso, tem pia. Pronto. E aqui é a porta do quarto, que fecha pra dar privacidade. Aqui tem mais armário. Que eu vou também arrumar esses armários pra ficar tudo fácil de guardar as coisas. Aqui também tem armário pra pia, da pia. Tem a pia. E é isso. Queria mostrar pra vocês o antes e depois o depois. Como é que ele vai ficar. Se vocês tiverem sugestões, podem dar sugestões. Aqui é a porta de entrada. E é isso aí. E aí vocês viram, né? Tudo bem pálido, sem muita cor. A transformação que ficou este carro. Ficou completamente diferente. E enfim, chegou o dia da gente mostrar como ficou o carro por dentro. E vamos lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês. A porta que a gente abre. Ela abre em duas partes. Aqui, eu coloquei uma lixeirinha pra facilitar. Logo aqui na entrada, coloquei uma cestinha pra colocar sapato. E vamos ver como ficou. Olha a diferença. Vou tentar mostrar em detalhes pra vocês. Esta mesa, o normal dela é assim, aberta. Mas, pra facilitar o nosso trânsito, normalmente ela fica assim. Aqui, eu fiz cortinas presas com um ganchinho. Tá dando pra ver o ganchinho? Pra ficar bem esticadinha e não ocupar espaço. Fiz a capa do sofá. Coloquei almofadinhas. Aqui do lado, coloquei organizadores pra colocar tomadas e os controles remoto. Aqui na frente, eu não mexi muito ainda. O painel ainda tá do mesmo jeito, mas já tem uns detalhezinhos. Tem uma pepa ali que vai viajar com a gente, suculentas. Aqui do lado, eu coloquei organizadores. Fiz puxadores pras cortinas. Coloquei detalhezinho em macramê. E aproveitei espaçozinho entre os bancos pra colocar caixinhas com coisas. Vamos virar. Aqui na entrada, coloquei quadrinhos. Vai ter mais quadro aqui embaixo. Adesivozinho na geladeira. Aqui nessa bancada, coloquei uma bandejinha que eu ganhei da Magrela. Coloquei espada de São Jorge pra proteger a gente e os nossos sapinhos que a gente ama. E agora vamos... Ah, tem outra coisa que eu coloquei aqui. Um divino aqui, ó. Bem aqui na entrada. Quando a gente entra, é a primeira coisa que vê. Aí, aqui na cozinha. A claridade não tá muito boa, mas dá pra vocês verem. Coloquei uma cestinha, que essa cestinha tira e bota quando a gente for usar o fogão. Porque o fogão tá aqui, ó. Embaixo dessa bancada. E aí... Coloquei os temperinhos aqui. Quadrinhos pra enfeitar. Florzinhas suculenta. Essa claridade lá de fora tá me atrapalhando. Aqui eu tinha um restinho desses adesivos que eu usei na minha pia. Aí eu coloquei só até aqui, porque foi o que deu. Mas depois eu vou comprar e vou completar aqui. Isso aqui é um acendedor de fogão, uma luva de silicone. Pronto. Basicamente, o que fizemos na cozinha foi isso. Vamos ver uma visão da casa vista da cozinha. Olha como ficou bem mais bonitinho. Agora vamos para o quarto. No quarto, nós tivemos grandes transformações. Aqui eu fiz uma cortina no mesmo esquema de lá da sala. Fiz esses organizadores. Foi um bastão, ó. Que eu coloquei de um lado a outro. Esse fundo eu forrei com papel de parede. Dá para ver aqui o papel de parede. Aqui na lateral eu forrei com tecido. Esse aqui. Tudo foi aproveitamento de tecido. Esse é um tecido de bolinha. E do lado de cá, um tecido de florzinha. Mantive essa parte daqui, porque essa parte daqui serve, ó. Já viu para ver, né? Para colocar um monte de coisa. Aqui, coloquei ganchinhos para colocar colares. E o que falta fazer, tem uma pepa ali que vai acompanhar a gente. E o que falta fazer é um forro para esse, para este colchão, tá? Esse colchão, como eu já falei, ele funciona assim, ó. Aqui na entrada, ele tem uma parte, ó. Que a gente entra, tá? Mas quando a gente vai dormir, a gente pega esta madeirinha que está ali do lado. Coloca. Coloca. E ele faz uma cama maior. Então, é assim. E assim. Organizadores. Forrei aqui dentro. Com tecidinho. Fiz organizadores. E já está tudo arrumado, prontinho para viajar. Olha a nossa visão do quarto. Ah! E o banheiro. O banheiro não teve, basicamente, nada de mudança. O banheiro. Tem nada. Não fiz decoração nenhuma. Mas estou pensando em colocar uns quadrinhos aqui. Aqui o papel higiênico. Aqui tem o armário, ó. Ó. Vazinha, pia. Vazinho de lixo. E o lugar de tomar banho. Tá? Essa ducha, ela é aquecida a gás. E aí. Vamos apagar a luz. Depois eu vou ver algum enfeitezinho para colocar neste banheiro. E eu fui bem moderada nas cores. Eu gostaria, na verdade, de cobrir essas portas de outra cor. Mas eu acho que vai ficar muito forte para... Muito forte para um espaço tão pequenininho. Mas eu já estou gostando assim. Ficou muito bacaninha. Jujubinha. Ela adora ficar aqui dentro. É a única que até agora está amando. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente não... Eu não pude... Não. Eu não posso colocar muita... Tá quente aqui. Eu não posso colocar muita cor. Muito colorido. Porque o espaço é muito pequeno. E eu tenho que dosar aos pouquinhos. Mas, com certeza, durante todo esse processo, ainda vou ter uma outra coisinha para colocar aqui. Estou querendo muito mudar a cor disso aqui. Mas ainda estou em dúvida o que é que eu posso fazer. Então, enquanto eu não tenho certeza, eu deixo assim. E não falei no início para vocês. Mas eu coloquei papel de parede aqui, dos dois lados. Quando eu tirei aquele suporte que tinha na janela, ficou muito feio o local. Então, eu revesti tudo com papel de parede. E é isso. Eu estou adorando minha casa nova. Quero falar para vocês que eu já coloquei tudo o que eu preciso. Meu e de Aquiles aqui dentro. Já está tudo arrumado. Nossas roupas. Nossas coisas de trabalho. Já está tudo aqui. A única coisa que eu vou fazer depois é colocar... Colocar, fazer um suporte organizador aqui para esses bancos. Deixa eu ver o que é mais. É tanta coisa que eu tenho que pensar o que é que eu vou falar. Sim. Aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar como eu organizei o motorhome. Como eu coloquei tudo aqui dentro. E nessa etapa, eu mostro para vocês a máquina de lavar. O fogão que tem lá de fora. Lá o fundo. Como é que a gente arrumou. E aí, eu mostro tudinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou apaixonada por essa perspectiva de começar a viajar. Não sei a data ainda. Tenho que organizar muita coisa na vida. Mas já está tudo funcionando. Tudo direitinho. Não esqueça de clicar no curtir. Ah, eu quero agradecer o tanto de comentário que a gente teve. Eu não tive, gente, condições de responder. Mas eu li todos os comentários que vocês colocaram aqui no YouTube. Que vocês colocaram no Facebook. Que vocês colocaram no Instagram. Li todos. Muito, muito obrigada pelo apoio. Pelo incentivo. Por vocês serem esses seguidores maravilhosos que vocês são. Então, agora é clicar em curtir. Compartilhar nas suas redes sociais. E vamos aguardar o próximo vídeo. Que eu vou mostrar como eu organizei esse motorhome. E coloquei tudo aqui dentro. Beijinho para vocês. E tchau.